Pintinho, o pequeno missionário, hein? Moisés fala com o faraó Ai, essa Maíra! O que aconteceu? Ela pediu os meus brincos favoritos e emprestados Prometendo que me devolveria hoje E agora ela disse que só vai devolver quando cansar deles Porque, afinal das contas, esses brincos ficam bem melhor nela do que em mim Muito folgada! A Maíra é bem folgada mesmo Vocês estavam falando da Maíra? É, a gente estava sim, ela aprontou comigo Comigo também! Ela disse que se eu a ajudasse a organizar a feira de ciências da escola Ela me ajudaria a montar a maquete do meu trabalho Só que depois que eu fiz a minha parte do trato Ela disse que não vai fazer maquete nenhuma Ai, que vontade de dar uma lição nessa Maíra Calma, gente! Tive uma ideia bem legal Oi, Maíra! Olá! Meus amigos me disseram que você anda sendo um pouco egoísta E eu acho que ouvir a palavra de Deus te faria muito bem O Midinho sempre lê pra gente umas histórias bíblicas bem interessantes Das reuniões que a gente faz nas quartas-feiras Você pode ir lá, Maíra! O que acha? Oh, amiga! Seria bem legal, mas eu não vou poder ir Eu tenho um trabalho enorme de história pra fazer Vou estar tão ocupadinha Se não, bem que eu gostaria de ouvir a palavra do senhor Puxa, parece bem grande mesmo Mas eu poderia te ajudar e... Ai, que ótima ideia! Toma, Lili! Aí são os livros que você vai precisar O trabalho é sobre o Brasil e o Império E tem que ter no mínimo 15 páginas E, ah, coloque algumas ilustrações no meio também, sim! Obrigadinha! Maíra, espera aí, eu... Tá bom, vou fazer isso, vai Afinal, é por uma boa causa Maíra, aqui está o seu trabalho Acho que está aceitável Bem, agora você tem a tarde livre para ouvir a palavra Ai, queridinha, olhe bem pra minha cara Você acha mesmo que eu vou lá pra ouvir um monte de baboseira? Mas você disse que iria se eu te ajudasse Toninha, e você acreditou? Agora que eu já tenho trabalho, acho que eu vou perder o meu precioso tempo nessa reunião sem graça Ah, mas agora você vai sim Chega de enganar os outros Ai, que solta! Midinho, era você mesmo que eu estava procurando A Maíra está precisando ouvir uma história sobre gente que promete as coisas, mas na hora H não cumpre Está mesmo? Ai, que chatice! Calma, Maíra, pelo jeito você está precisando sim Ouve a história O senhor havia mandado Moisés juntamente com seu irmão Arão Falar com o faraó, rei do Egito O senhor Deus Israel nos mandou aqui para dizer-te que deixe o povo hebreu ir ao deserto Para que lá faça uma festa para ele De modo algum os deixarei ir Deixa-nos ir, pois só assim evitaremos que sejam feridos por pestes e pela morte E eu lá tenho medo de algum Deus estranho Os hebreus já são numerosos demais, não é fácil sustentá-los Deem mais trabalho para os israelitas Pelo jeito estou com o tempo sobrando e por isso querem festejar o seu Deus De hoje em diante não deem palha para que fabriquem os tijolos Eles mesmos terão de buscá-la Vamos, andem logo com isso Ó senhor, por que me mandaste? Desde que transmiti sua mensagem para o faraó Ele passou a castigar ainda mais o povo de Israel Espera Moisés Tu verás o que farei com o faraó Agora vão novamente falar ao faraó Que deixe o povo de Israel ir embora Isso provará que somos mesmo enviados do senhor Grande coisa Magos, mostrem a eles Não importa o que faça Eu não libertarei os hebreus O faraó continua de coração duro Encontre-o amanhã cedo Que é a hora que ele passeia pelo rio Nilo Liberte o meu povo Jamais O que é isso? O rio está se transformando em sangue? Acalme-se, ó faraó Veja Isso prova que Moisés e Arão não estão com seu Deus Já que isso meus magos também podem fazer Moisés e Arão Voltem a falar com o faraó Digam que se ele não libertar o povo de Israel Farei com que rãs invadam todo o Egito Se não libertares o meu povo Rãs infestarão o Egito Mais uma vez nessa história Saiam daqui O que é isso? Façam parar É pra já, faraó Mandem dizer a Moisés e Arão Que se a infestação parar Eu deixo seu povo ir As rãs desapareceram Deixe-nos ir Não Não tenho mais motivos pra isso Então prepare-se Porque o Egito irá sofrer ainda mais E assim A cada praga mandada O faraó prometia libertar os hebreus Caso ela fosse retirada Mas logo voltava atrás Assim que isso acontecia Então o senhor resolveu tomar uma atitude bastante séria A meia-noite O anjo da morte passará por todo o Egito De casa em casa E todo filho mais velho De cada família egípcia morrerá Desde o mais rico Até o mais pobre Os israelitas deverão marcar as portas de suas casas Com sangue de cordeiro Para que o anjo da morte não os atinja Meu filho está morto Liberta esses hebreus o mais rápido possível E assim Os hebreus tiveram sua permissão para deixar o Egito Está vendo? Quem promete não cumpre assim como o faraó Acaba se dando mal Fazer isso além de errado Só faz com que as pessoas gostem cada vez menos de você Ai, ai Que medo Você acha mesmo que eu acredito nessas histórias E que ouvir isso vai fazer com que eu mude meu jeitinho? Que bobinha Agora tchauzinho Que eu preciso entregar o trabalho que você fez E tirar um enorme dez Dez? Só se for na recuperação Vamos para a diretoria, mocinha? Ai, mas professora Bem que ela mereceu É, quem não aprende por amor Aprende pela dor Mas mesmo sendo a teste que a Mayra é No fundo eu acho que ela ainda tem jeito Todo mundo tem, Lili Só que alguns dão mais trabalho Aprende por amor Aprende por amor Aprende por amor Obrigado.